Olá, meus amigos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes e eu tenho um comunicado tão importante a fazer para você. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, tem realizado congressos e nós teremos agora o nono congresso de plantação e revitalização de igrejas. E esse congresso tem um tema muito interessante, vamos falar sobre discipulando mulheres e as novas gerações. Esse congresso será dos dias 16 a 18 de maio deste ano e teremos como preletores o reverendo Anival Dias Casimiro, que é o pastor da nossa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Ronaldo Lidório, que é um dos mais conceituados missionários na atualidade. Teremos também o pastor Jung Gui Ko, da Coreia do Sul e também eu, com a graça de Deus, serei um desses preletores. Nós teremos algumas oficinas importantes, como treinando pais para discipular seus filhos, como montar pequenos grupos para mulheres, escola bíblica dominical focada nas novas gerações, pequenos grupos para jovens e adolescentes e discipulado para oração. inscrições no site www.ippinheiros.org.br barra congresso. Então, faça a sua inscrição, faça a sua reserva. Vou repetir, faça a sua inscrição no site www.ippinheiros.org.br barra congresso. Estamos esperando a sua inscrição, vai ser um grande congresso e certamente Deus tem uma palavra preciosa para a sua vida, para o seu coração. E para o seu coração. E para o seu coração. A sua inscrição.